Eu acho que a inteligência artificial, ela tem que ser usada com ética e responsabilidade. E a gente tem que trabalhar totalmente viés. A tecnologia, ela traz um viés muito grande, porque ela vai buscar padrão. Então, ela vai buscar o padrão do que tem. Se a gente está dizendo que está tudo transformando, ela não vai fazer direito. Então, você tem que, para usar a inteligência artificial, usar com responsabilidade. Então, já separa quem não usa. Quem faz um monte de ferramenta, que trabalha ou que não tem, que tem N viés. A gente sabe, desde polícias que utilizaram inteligência artificial e julgavam pessoas específicas num determinado lugar. Então, assim, se você utiliza inteligência artificial, utilize com ética e responsabilidade de trabalhar viés, de trabalhar performance, jeito de fazer isso. Isso é a primeira coisa. A segunda é avaliar o porquê, aquela história que a gente falou, o porquê de tantas etapas, qual é o significado, qual é o ganho que você vai ter de tantas etapas, por que fazer as pessoas fazerem tantas coisas, realmente são diferenciais. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que fica fazendo um monte de entrevista, para todo mundo avaliar um monte. É perda de tempo para a empresa, para as pessoas que estão participando. Então, o que eu acho é... E aí é isso mesmo, as pessoas não vão se candidatar. De novo, porque é a era da experiência positiva. Não tem uma experiência positiva, você vai perder aquilo que eu disse. Vai durar muito tempo? Não, talvez morra. Por quê? Porque precisa fazer direito. Precisa fazer com escuta, precisa aprimorar, precisa fazer com responsabilidade. E a gente trabalha muito, a inteligência artificial, uma companhia de talentos, sempre focada em avaliar o qual é o tipo, o que ela está me dando de resultado para eu garantir e alimentar este caminho. Ó, aqui está tendo um viés, ajusta. Aqui está tendo... É muito mais sobre algo que vai ajustar o caminho e trazer dados mais concretos e simples, do que ficar trazendo uma inteligência. Eu vou, através de um inscrito, te dar o seu contratado. Isso considera um viés, porque as pessoas são diferentes comportamentos. Se você não entrevistar uma pessoa, dificilmente você vai conseguir já achar que aquela pessoa... Porque tem o olho no olho, tem o entender o que está acontecendo. Então, tem que usar com responsabilidade, assim. Ela pode ajudar nos filtros. Na triagem. Ela pode ajudar na triagem. Ela pode ajudar a direcionar conhecimento. Então, eu começo a fazer um teste e você... Se eu tenho mais conhecimento, a inteligência pode ir me levando para uma complexidade maior do que ela já percebeu que você não consegue ter aquele conhecimento. Aí, seu teste encerra ali e eu continuo. Sabe que nem jogo? É uma trilha. Jogo. Você morre naquela fase e quem vai continuando, continua. Vai tendo mais desafios, mais aprendizados. Então, tudo isso é importante. Então, experiência de uma maneira positiva, agora sem responsabilidade, a inteligência artificial é perigosíssima.